A Braga Móveis está de casa nova, com muito mais espaço, muito mais conforto para você, muito mais variedade, muito mais, muito mais para você. Aqui na Avenida Piracicamirim, 2543. Uma linha completa de armários em todas as cores, 100% MDF ou madeira maciça, porta de correr, porta de abrir, muita, mas muita variedade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma